A 39ª Convenção Anual do Canal Indireto reuniu aqui em Atibaia, agora, finalzinho de abril, o PIB do setor, o PIB do Canal Indireto, os maiores e os melhores empresários. Iniciamos o nosso trabalho na terça-feira, uma abertura política, discursos, ouvindo um pouco do momento econômico do nosso país, e partimos logo em seguida para a entrega dos troféus aos melhores atacadistas e distribuidores, pesquisa realizada pela GFK junto ao Pequeno Varejo Brasileiro. Milhares e milhares de pequenas empresas foram ouvidas e elegeram seus principais e melhores fornecedores no seu estado. Na quarta-feira, iniciamos o dia com o principal tema da nossa convenção, avaliando o presente e projetando o futuro. Tivemos diversos encontros no ano de 2018 com indústrias, empresários do setor, onde compilamos todo o resultado desse trabalho no material que levamos ao conhecimento de todos os empresários do mercado como um todo, para onde o Canal Indireto deve caminhar nos próximos anos. Então, qual é a tendência de mercado? Isso foi colocado aqui. Partimos para o lado da tecnologia, e-commerce, marketplace, nos painéis seguintes, chegando até cenário econômico e outros assuntos mais que aqui foram abordados, debatidos em nossos painéis. Três pilares muito importantes desenvolvidos nesse nosso encontro. O relacionamento, o conhecimento e o congraçamento. Ou seja, fizemos tudo isso nesse nosso período de atividades aqui. Seja um parceiro da Bade, do Canal Indireto. Se você quer ter um relacionamento de nível, de qualidade, os principais empresários do setor estão aqui, junto conosco, participando e prestigiando o nosso evento. Dos quatro cantos do Brasil, presença maciça. Então, se você precisa, se você quer ter uma interação maior, quer um contato direto com o Brasil inteiro, em apenas um dia e meio de trabalho, aqui é o local para esse relacionamento. Venha fazer parte da Abade 2020, 40ª convenção anual do Canal Indireto. Até lá! Legenda Adriana Zanotto